Olá, boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação para desarticular uma organização criminosa que fraudava benefícios da Previdência Social aqui em Manaus. De acordo com as investigações, o prejuízo causado pelo grupo ultrapassa 15 milhões de reais aos cofres da União. Dois servidores da Previdência foram presos. As investigações da Polícia Federal iniciaram em 2015. Mas de acordo com o chefe da assessoria de análise estratégica de riscos da Previdência Social, as denúncias de que um grupo operava concedendo benefícios por meio de fraudes iniciaram há sete anos. A primeira denúncia recebida na Previdência data de 2009. E desde lá a gente vem investigando e culminamos com esse trabalho em parceria, encaminhado para a Polícia Federal para a investigação e que culminou com essa operação de hoje. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, dois de prisão e levou sete pessoas para prestar esclarecimentos na sede da Superintendência. As investigações já identificaram até o momento 260 benefícios que foram obtidos de forma fraudulenta aqui em Manaus. Todos realizados nesta agência, aqui da Zona Centro-Sul, com a ajuda de dois funcionários. A polícia não revelou os nomes dessas pessoas, mas disse apenas se tratar de um homem e uma mulher. Eles foram presos e afastados das suas funções. A investigação ainda aponta que o grupo contava com aliciadores que cooptavam pessoas para solicitar os benefícios. Os servidores eram os responsáveis por inserir no sistema da Previdência Social informações inverídicas sobre os futuros beneficiados. Então eles concediam os benefícios e em troca eles tinham a sua contrapartida ali. Na maioria dos casos eles pegavam a primeira parcela do benefício para eles. Estelionato contra a Previdência Social, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção, associação criminosa e mais do que a gente apurar agora com a deflagração dessas medidas que ainda são investigativas. Os tipos de benefícios eram diversos e os valores variam de um salário mínimo até 5 mil reais. Tem várias espécies, desde pensões por morte, aposentadorias por idade, aposentadorias por tempo de contribuição, auxílios doença. Até salário e maternidade nós identificamos situações de concessão. O prejuízo causado pelo grupo ultrapassa os 15 milhões de reais aos cofres da União. O nome da operação, batizada de Festum Fraudes, que em latim significa festa da fraude, é uma referência aos códigos utilizados pelos envolvidos no esquema para tratar dos benefícios fraudulentos. Quando o bolo saía, ela ligava e avisava que o bolo saiu, o bolo está pronto, já podemos fazer o aniversário. Alguns códigos a gente mesmo está com dificuldade de decifrar. Falava muito em convite, não busquei os convites, não saca, falava em convite e ao mesmo tempo falava, não saca ainda o convite. Parte dos beneficiários que participou do esquema também deve ser indiciada. E a outra parte vai ter apenas o benefício revisto pelo INSS. A Olimpíada passou por Manaus, mas a operação de segurança montada para o evento vai continuar em funcionamento até o dia 21 aqui na capital. Esta manhã, os órgãos de segurança envolvidos na operação integrada fizeram um balanço positivo dos Jogos Olímpicos, que terminaram sem nenhum registro de ocorrência grave durante as três rodadas duplas do torneio de futebol. A fase de jogos em Manaus acabou e tudo saiu como esperado pelos órgãos de defesa e de segurança pública. Foram dias muito intensos e muito longos, onde se trabalhou muito e com esse calor, com essas condições climáticas difíceis que nós estamos acostumados, foi uma missão dura, mas acreditamos que foi muito bem desempenhada, graças a Deus. Tudo que foi planejado foi executado e todos os ajustes necessários, normais, foram também executados. Foram mais de 17 mil pessoas envolvidas na segurança e na defesa. Um longo trabalho que só aumentou com a chegada das seleções, a estadia delas em Manaus e principalmente durante os Jogos. O clima tenso, deixado pela prisão de um amazonense pela Polícia Federal, suspeito de ter ligação com o grupo terrorista, deixou ainda mais a Agência Brasileira de Inteligência em alerta. Nós podemos dizer que o povo tem uma grande ameaça para se comprometer a segurança da arena e estamos muito satisfeitos com o Estado. Durante os últimos 15 dias de Operação Olimpíada, 14 embarcações foram apreendidas, 10 foram notificadas e 22 varreduras foram realizadas em locais por onde as delegações iriam transitar. Mas o esquema de segurança em Manaus ainda não vai ser completamente desativado. A seleção feminina de futebol da Colômbia segue na capital até a madrugada desta sexta-feira e ainda tem o live site. Até a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, nós temos a previsão de funcionamento do live site. Estamos fechando agora os 15 primeiros dias de operação, a fase de jogos, que nós chamamos assim. Portanto, até o dia 21, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional seguirá em operação interligado com Brasília. Eleições 2016, o registro de candidaturas cujo prazo termina na próxima segunda-feira, dia 15, movimentou o Tribunal Regional Eleitoral na capital nesta quinta-feira. Henrique Oliveira foi o primeiro a comparecer na sede do TRE na manhã de hoje. Desta vez, o vice-governador entra na corrida eleitoral pelo partido Solidariedade. Acompanhado do seu vice na chapa, Henrique Oliveira registrou sua candidatura na manhã de hoje. Henrique, que é vice-governador do Amazonas, divulgou uma carta aberta sobre suas intenções em participar do pleito municipal. E aproveitou para falar sobre o apoio que iria receber do governador José Melo, do PROS. O PROS optou por um outro apoiamento. O governador mesmo se posicionou recentemente dizendo que vai manter uma linha de magistrado durante essa eleição. O candidato a vice-prefeito da chapa é o empresário Alessandro Bronze, do PRTB, que também entregou os documentos necessários para concorrer na chapa. Conheço a cidade, estou aqui há 20 anos e não tenho dúvida que Henrique Oliveira fará uma excelente gestão e os projetos que ele apresenta trará melhorias para a cidade. A coligação para Manaus vencer é composta por três partidos. O Solidariedade, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e o Partido da Mulher Brasileira. Estaremos percorrendo as ruas da cidade, da periferia, principalmente onde o poder público não chegou, não atingiu. Nós estamos aqui exatamente para isso, resgatar toda essa história de Manaus, um recomeço, o primeiro passo para um recomeço. Na sequência foi a vez do deputado estadual Luiz Castro da Rede Sustentabilidade também registrar sua candidatura a prefeito de Manaus. Luiz Castro chegou de manhã no TRE, mas só saiu à tarde, até a chegada do vice da chapa que ainda organizava alguns documentos. Luiz Castro chegou acompanhado apenas de seus assessores no final da manhã de hoje na sede da Justiça Eleitoral do Amazonas. O deputado estadual é agora candidato a prefeito de Manaus pela Rede Sustentabilidade. Agora estamos registrando a candidatura, esperamos que até o dia 15 esteja tudo oficialmente homologado e a partir do dia 15 a gente parte para uma campanha efetiva. Já o vice dele, Agley Duque, do PMN, só conseguiu registrar a candidatura no início da tarde. E o PMN viu a possibilidade de unir o nosso projeto com a rede e dar uma oportunidade ao eleitor de escolher o rumo correto, que a gente acredita para a nossa cidade. A coligação Sim é Possível é composta pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido da Mobilização Nacional. É uma visão da sustentabilidade que a rede traz, é uma visão de valores e princípios éticos, incorpora as contribuições que o deputado Chico Preto, o PMN, fizeram, que são muito positivas. Outro candidato que compareceu nesta quinta-feira para registrar a candidatura foi Marcos de Queiroz, do PSOL. Por conta de ajustes na documentação, o registro que estava programado para ontem foi adiado para hoje. Marcos Antônio de Queiroz, mais conhecido como professor Queiroz, candidato a prefeito de Manaus pelo PSOL, estava acompanhado da candidata a vice na chapa, a militante Tali Nayandra, que foi indicada pelo PCB Amazonas. Diante dos jornalistas, ele explicou o objetivo de sua candidatura para concorrer à prefeitura de Manaus nas eleições municipais este ano. E é candidatura real em oposição ao grupo político que domina Manaus há 40 anos de Estado. Então essa candidatura é a oposição verdadeira a um grupo de candidatos que se apresenta hoje aí em várias performances. A candidata a vice, que também é bióloga, defendeu a participação das mulheres na política. Que todo mundo possa contribuir, possa interferir nas decisões coletivas da cidade. Não é um governo que sirva simplesmente de coligações, de políticas coronelistas. A coligação Manaus, por nós, que une o PSOL com o Partido Comunista Brasileiro no Estado, também contará com 42 candidatos a vereadores. A maioria do Partido Socialismo e Liberdade. Natural de João Pessoa, na Paraíba, professor Queiroz tenta se eleger desde 2006. Essa é uma candidatura desafiante. Nós vamos ter dificuldades financeiras, mas vamos caminhar a rua, ombro a ombro, casa a casa, levando o nosso projeto, dialogando com as pessoas. Esse é o desafio pra gente e vamos convidar todo mundo a construir uma nova cidade. A Defesa Civil do Amazonas emitiu hoje estado de alerta para todos os municípios da Calha do Madeira por conta da estiagem. De acordo com o Centro de Monitoramento, a situação nas cidades de Humaitá, Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã se agravou devido a uma massa de ar seco que inibiu a ocorrência de chuvas na região. Outros 10 municípios nas calhas do Juruá e Purus também já estão em estado de alerta por causa da estiagem no estado. E dois em atenção. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Benjamin Constant a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Lábrea a previsão também é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Parintins o sol aparece entre nuvens. Mínima de 25 e a máxima chega aos 35 graus. Vamos voltar a falar sobre eleições 2016. O deputado federal pelo PRB Silas Câmara também entregou a documentação no início da tarde de hoje que oficializa o registro da candidatura e do plano de governo no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A coligação que também tem aliança com o PSC também terá 62 candidatos a vereador. O deputado federal Silas Câmara candidato a prefeito de Manaus pelo PRB estava acompanhado do candidato a vice na chapa coronel da polícia militar Amadeus Soares, onde também solicitaram o registro de candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas nesta quinta-feira. Depois de dar entrada ao processo, Silas Câmara defendeu o seu projeto de candidatura para concorrer à prefeitura de Manaus neste pleito. Com a nossa oficialização também já registrando o nosso plano de governo, o povo de Manaus quer uma nova proposta e quer acima de tudo propostas que possam de fato ser executadas. O candidato a vice também ressaltou sobre as prioridades para a capital amazonense com relação aos programas para a população. Nós aceitamos o desafio aqui, o convite do deputado Silas para apresentar a nossa proposta para a cidade de Manaus avaliar. Defendo o transporte público melhor, defendo segurança pública e defendo o cuidado das pessoas. A coligação Somos Todos Manaus uniu o PRB com o PSC no Estado. A aliança também lançou 62 candidatos a vereador, 44 do PRB e 18 do PSC. Acho que todos os candidatos são pessoas que têm propostas para Manaus, cada qual obviamente com seu perfil. E nós temos a nossa proposta e Manaus vai avaliar qual é a melhor proposta. Também acompanhado do vice, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, registrou na tarde de hoje as candidaturas da coligação homologadas na convenção partidária realizada na semana passada, assim como o plano de governo. Acompanhado do vice na chapa, Arthur Neto cumprimentou adversários políticos e foi direto entregar os documentos para o registro da candidatura que oficializa a chapa junto ao TRE. Na ocasião, Arthur falou do sentimento de encarar a disputa à reeleição. Porque nós sabemos o que temos em caixa, o que podemos contar do governo federal, sabemos o que temos que buscar de recursos internacionais e vamos nos ater a tudo aquilo que seja realizável efetivamente, porque qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas nós aqui temos a obrigação de não dizer qualquer coisa, dizer apenas aquilo que é possível e é factível. A coligação por uma só Manaus registrou mais de 400 candidatos a vereadores. A coligação confirmou o apoio de nove partidos políticos. A chapa PSDB de Arthur confirmou ainda a parceria com o PMDB do senador Eduardo Braga, que semana passada fez uma aliança histórica, resultando na indicação do deputado federal Marcos Rota como vice na chapa. Isso é fruto das nossas andanças, das nossas conversas e o diálogo que nós mantivemos com o prefeito Arthur e, acima de tudo, com a equipe de governo dele também. É hora de luta, nós vamos lutar e vamos lutar para proteger Manaus, vamos lutar para fazer Manaus avançar e para realizar o sonho possível. Arthur Neto concorre pela terceira vez à prefeitura de Manaus. Foi eleito pela primeira vez em 1989 e pela segunda vez em 2012. Por fim, o deputado estadual Serafim Correia também realizou o registro de sua candidatura e da vice nesta quinta-feira no Tribunal Regional Eleitoral. Serafim Correia chegou acompanhado da candidata à vice na chapa, professora Cristiane Balheiro. Os dois candidatos majoritários da chapa Puro Sangue entregaram os documentos oficiais de campanha aos mesários do TRE. Serafim Correia foi indicado como candidato a prefeito de Manaus para atender um projeto nacional do PSB. Prefeito de Manaus de 2005 a 2008, Serafim Correia falou dos desafios para voltar à prefeitura da capital oito anos depois. E começo falando da saúde. As crianças que estão na escola municipal, todas elas farão exame de vista. São 220 mil crianças. Posso lidar de um compromisso que nós temos. O compromisso de resgatar o brasão do município de Manaus como o único símbolo de propaganda do município de Manaus. A chapa Puro Sangue do PSB confirmou o registro de candidatura de 62 candidatos a vereadores. A chapa Puro Sangue não tem apoio partidário, mas Cristiane Balheiro falou das estratégias para fazer uma campanha competitiva. Com o pé na realidade e mostrar para que nós viemos. Uma campanha limpa, mostrar o nosso potencial e a nossa vontade de querer fazer diferente. Esse é o marco inicial. Eu estou aqui juntamente com a professora Cristiane Balheiro, que é a nossa candidata a vice-prefeita. E vamos proceder a esse primeiro passo, que será de uma caminhada muito bonita. Atualmente, Serafim Correia é deputado estadual, mas já foi vereador de Manaus e disputou cargos majoritários tanto à prefeitura de Manaus quanto ao governo do estado. E agora tenta mais uma vez voltar à prefeitura de Manaus. O registro das candidaturas do deputado estadual pelo PT José Ricardo e do vice está programado para esta sexta-feira. Na segunda-feira está previsto o registro das candidaturas do deputado federal pelo PDT Issa Abraão de seu vice-deputado estadual pelo mesmo partido, Adjunto Afonso. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com.br e vá no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Bande. Boa noite para você. Até amanhã.